Música Essa Jessica Shizawa tem 18 anos, sou blogueirinha e hoje eu vou pra evento de anime Música Que ridículo Olá japonésicos Eu tô mega animada porque tá chegando a minha excursão da escola, eu tô planejando umas coisas bem legais Eu tô animadaça e hoje eu quero fazer um responde japonésica animadaço, assim, animadaço, assim, animadaço E pra galera que gosta de um conteúdo mais sério, eu tenho uma playlist de vídeos de responde japonésica Então dá uma olhada nos outros responde japonésica, vai estar tudo certinho, eu vou responder sem bagunça E logo logo nós teremos o comeback da série Dicas para aprender japonês, então continue ligado no canal O recado tá dado e agora vamos às perguntas Mariana P. Almeida Aí no Japão tem muitas opções de lugares para sair à noite, como restaurantes, baladinhas Ou os japoneses não curtem muito esse tipo de coisa Balada aqui não é tão popular entre os jovens como aí no Brasil Mas sim, tem os japoneses baladeiros que frequentam baladas Essa noite eu vou pra balada Tem karaokê, os japoneses costumam muito ir no karaokê, não importa se dia de semana, eles vão no karaokê Tem restaurantes, tem encontros de otakus, tem encontros de comunidade Tipo aqueles encontrinhos que você vê no Brasil Tem eventos de anime, eventos de várias coisas Tem shows, tem boliche, muitos game centers Opção de lazer aqui é o que não falta Jackson Drawing É verdade que brasileiro não pode ir pro Japão? Não, brasileiro pode sim vir pro Japão De várias maneiras Ou você é descendente de japonês e vem pro Japão Ou você se casa com descendente de japonês e vem pro Japão Ou você recebe convite de uma faculdade ou emprego aqui no Japão Ou você pode vir pra simplesmente um turismo, passeio Brasileiro pode vir pro Japão Lana Sims Ou ela é fã de 21 e ela joga The Sims O que você acha do grupo AKB48? Mesmo se não responder, eu agradeço de qualquer forma Amo seus vídeos, te amo, beijos Obrigada Lana Beijão pra você O grupo AKB48 já foi mais adorado pelas meninas aqui no Japão Agora, eu não sou fã do grupo pra falar isso Mas eu me lembro que quando eu estudava no ginásio Eu assistia bastante desses programas de música Sempre acompanhava os grupos que estavam aí fazendo sucesso pelo Japão E o grupo AKB48, ele era legalzinho Aí começaram a fazer uns programas diferentes, fazer outros trabalhos E o público foi mudando Valeu Lana, gostei do seu icon Paulo Angelini Oi, meu nome é Paulo Akira Eu sou descendente de japonês Eu estudei em uma escola japonesa na minha infância Então, eu gostaria de saber se no Japão usa em si mesmo o piano de sopro Pois na minha escola usávamos sempre na aula de música Oi Paulo, muito obrigada por acompanhar o canal Sim, nós usamos o piano de sopro Na minha escola eu usei até o sexto ano E como eu cheguei no Japão sem saber nada de piano Notas musicais Eu não aprendi nada Flauta eu também aprendi um pouquinho Violão também, tem viola de violão Mas eu sou péssima com instrumentos Eu acho lindo quem sabe tocar Mas eu não me dou bem Banda Tônico! Por que o seu canal se chama Japonésica? E você chama ele de Japonésica? Então, o nome do canal é Japonésica com dois S Mas teve um tempo que eu estava pronunciando Japonésica com som de Z Porque eu achava estranho Japonésica Era difícil de pronunciar Eu pensei muito na pronúncia Mas agora eu estou voltando a falar da maneira correta Aproveitando aqui a pergunta do Panatômico Eu quero falar pra vocês que ele tem um canal de vida no Japão Visita o canal dele Assiste os vídeos, você vai ver que a produção é ótima Que tem conteúdo E se inscreve lá Jill Morris Não sei como se pronuncia Mas eu gostei do seu icon Gostei Como é o seu dia no Japão? Legal! Empolgante! Ana Ferreira Hey Jessica! Qual foi a coisa mais bizarra que você já viu por aí no Japão? Hum, essa é pesada Sabe uma coisa? Mas aí eu acho que é pesado Foi o terremoto do dia 11 de Março E eu já falei sobre como foi esse dia em outro Responde Japonés Então dá uma olhadinha lá Daniela Campos Oi Jessi! Primeira pergunta Você já viu alguma coisa? Alguém super bizarro aí no Japão? Então eu acabei de responder, né? Segunda pergunta Já comeu aqueles polvos, peixes, vivos ou insetos fritos? Polvo e peixe vivo nunca comi E insetos fritos também não E aqui no Japão não tem inseto frito É na China Na China eles comem insetos fritos Terceira pergunta E aí? O povo daí conhece Deus? É comum ver igrejas cristãs, católicas, etc? Beijo! Amo o canal! Obrigada! Beijo, Dani! Então, o povo daqui conhece Deus Porém muitos não acreditam A maioria dos japoneses são budistas ou shintoístas E tem uma pequena porcentagem que é cristão E sim, a gente encontra igreja cristã e católica aqui Inclusive, tem igreja de brasileiro aqui no Japão Beijão e obrigada pela pergunta, Dani Poxa, Biel! Faz o desafio do sal e do gelo? Oh my gosh! Eu não vou fazer isso não, tá louco? Eu não quero queimar as minhas mãozinhas Porque senão, eu vou ter que ficar com as minhas mãozinhas assim, igual as suas Você pretende escolher qual profissão? Ei, você tem um companhia carinho! Segurança de forninho É isso, japonésicos O Responde Japonésica de hoje vai ficando por aqui É bom colocar um pouquinho de humor às vezes nas perguntas Eu acho bem divertido esse tipo de vídeo Infelizmente, o canal japonésica não é um canal de humor Então não é sempre que dá pra fazer isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo! Tchau! Segurança de forn... Não Segurança de forn... Não! Segurança de forninho Não, tá muito emo Segurança de forninho Não Segurança de forninho